O novo freio de mão do Edu, ele disse que o outro freio de mão que ele fez não aguentou, mas esse aqui é o baguado. Olha o sistema, olha o sistema, oi Edu, oi, vai, vai, oi. Esse freio de mão é o melhor de todo mundo, meu amigo. Esse aí é garantido, isso aí é tecnologia nossa agora. Estão aqui ainda só. Está aí o nosso amigo Gisso. Está ali, rapaziada. Diz que ele não vende. Diz que ele está tudo encalhado aí agora. Dá um depoimento aí, Gisso. Rapaz, nem sei nem que agora está aqui.